A matéria que eu trago não é uma matéria de rigozijo, muito pelo contrário. No ano passado, no dia 16 de junho, foi assassinado no Rio de Janeiro o pastor Anderson do Carmo, esposo da deputada Flor de Lis. Mas, esse assassinato nos chocou muito, se tratava de uma pessoa, de uma personalidade muito envolvente e envolvida nas áreas políticas e eclesiásticas do nosso Estado. Pois bem, após o assassinato, minha esposa, que é a presidente de um grupo de empresas há mais de 30 anos e que tem a deputada Flor de Lis como contratada, como cantora, como artista, autora e artista na nossa empresa, tentou ligar para um telefonema de pêsamos, um telefonema difícil. Não conseguindo receber um telefonema da deputada Flor de Lis, ainda naquela manhã. E você sabe que um telefonema, hoje, não é como antigamente, que fica apenas, descobre-se o número que foi chamado. Hoje, um telefonema, ele é feito, ele entra na, quando entra na internet, ele, além do número do telefone chamado, fica registrado o protocolo de internet, fica registrado quando existe a rede Wi-Fi do telefone chamado. Isso foi o que aconteceu. Um telefonema que não deve ter durado mais do que três minutos, difícil, que minha esposa, então, em resposta, deu para a deputada. Vejam os senhores e as senhoras, caros senadores e senadoras. No dia, agora em janeiro, no dia 21, três jornalistas da Rede Globo, Marcos Antônio Martins, Leslie Leitão e Chico Oliveira, alegando que tinha informações da polícia, informaram e foi publicado depois nos jornais televisivos do Sistema Globo, uma matéria dizendo que o telefone do falecido Anderson do Carmo estaria na minha residência. O maior absurdo, chega ao limite do ridículo, que se possa fazer uma afirmação dessas. Esse foi o único contato feito pela minha esposa desde junho do ano passado com a deputada Flor de Lis. Nunca mais houve nenhum contato. Nós ficamos muito tristes com essa notícia, que o Brasil inteiro acabou entendendo que nós estaríamos escondendo o telefone desaparecido, o instrumento de investigação, do pastor falecido. Essa foi uma tristeza para nós, porque atingiu a minha esposa, que não tem nada a ver com isso, e as nossas empresas, que têm credibilidade e são, hoje, em matéria de música, gospel, a maior empresa do Brasil, mesmo agora, nesse tempo de plataformas digitais. Então, eu queria lamentar a irresponsabilidade desses jornalistas que levaram esta matéria aos jornais televisivos e depois reproduzidos nos sites e nos blogs e jornais ligados à Rede Globo e daí para as redes sociais e para o Brasil inteiro, colocando-me sob suspeita de ter escondido esse telefone ou dado sumiço nesse telefone. Eu peço ao senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, como liderança maior, que providencie um esclarecimento de onde surgiu esta informação e esta notícia. Se a informação veio realmente da polícia, é crime, porque é vazamento de um inquérito que corre sob segredo de justiça. Se houve a invenção por parte e houve dos jornalistas, são fake news. Evidentemente, vou tomar as minhas providências. A motivação é o fato simples de entender. Eu, desde sempre, eu sou contrário às permissividades, contrário às liberalidades do sistema Globo de Televisão, em particular das suas novelas. Eu defendo a vida, defendo a família, nossos valores éticos e morais que herdamos nas nossas tradições históricos e culturais judaico-cristãs. Esse é o primeiro fato de motivação para me agredirem dessa maneira. O segundo é que eu sou um defensor, porque sou aliado do governo Bolsonaro, que é, todos nós assistimos dioturnamente, é um alvo preferencial do sistema Globo de televisão. Então, nós assistimos isso dioturnamente às fake news, às invenções. Não vou citar nenhum caso aqui, mas são dezenas de casos de fake news, criados, engendrados, para desgastar o governo, sua família e seus aliados, entre os quais eu me coloco. Essas são as questões que eu queria deixar registradas aqui, senhor presidente. Lamentando profundamente, novamente, reafirmo, a irresponsabilidade deste jornalismo, vou usar um termo horrível, mas que diz o que eu quero dizer, jornalismo escroto do sistema Globo de jornalismo. Então, eu queria deixar claro esse registro e esclarecer, de um único telefonema, foi engendrado toda aquela história de que eu teria dado sumiço ao telefone do falecido. e mais, com insinuações, inclusive, em alguns jornais, em alguns veículos, de que eu talvez estivesse envolvido no próprio assassinato. Vejam o absurdo de todas essas coisas. Nós temos que criar uma legislação mais rigorosa para nós enquadrarmos melhor esta questão do jornalismo. Tudo se acoberta no que se chama de liberdade de imprensa. Mas nem tudo pode ser livre na imprensa. Isto eu afirmo aos senhores. É preciso que haja, acima de tudo, responsabilidade.